Olá, vamos estar no Open Days, portanto é uma jornada do curso de Engenharia de Informática que vai decorrer em vários dias e no dia 29 de março estaremos no IPVC em Viana do Castelo para promover o seminário Martim Digital 360. Este evento é gratuito e é livre, de qualquer modo se não tiver a possibilidade de assistir presencialmente no IPVC em Viana do Castelo poderá haver online em direto ou a gravação deste evento que vamos disponibilizar. Neste seminário vamos falar sobre estratégias de Martim Digital para negócios, para empresas, mas também para os estudantes que queiram lançar a sua ideia online. Também as novidades têm acontecido na área do Martim Digital recentemente, já que todos os dias existem sempre novas áreas que estão a surgir ou novas técnicas e por isso vamos abordar as várias áreas do Martim Digital, Facebook, redes sociais, website, vídeo e a forma como é que podemos integrar e interligar todas estas vertentes a fim de nós conseguirmos uma maior exposição, notoriedade, conversões, interação no mundo online. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti